Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Aqui vai tudo bem. Meus amores, que dílha. Olha, fiz o meu almoço, já dei o almoço, já limpei tudo, já lavei uma loucinha, né? Só ficou isso aqui com as crianças, vou beber água e tá ali. Graças a Deus. Gente, tá chovendo, tá tudo escuro, tá vendo? Olha a chuva. Viu, gente? Tá tudo chovendo. Graças a Deus, olha. Que coisa linda, né? Deus é lindo. Glória a Deus. Meus amores, que dia mais abençoado, né? Como que vocês passaram aí as suas festas. Eu quero desejar pra vocês Feliz Natal. Já passou, mas tô desejando, atrasado. E desejo Feliz Ano Novo pra vocês. Tá bom, meus amores? Me desculpa, gente, por não estar assim muito presente. Mas, olha lá a chuva, que lindo, né? Mas estamos aqui, parabéns do Senhor. E eu tinha feito uns vídeos aí pra vocês, mas não deu muito certo. Aí eu tive que se organizar, né? Sou um pouco meio leiga nesse negócio, mas eu vou aprender, gente. Vou fazer um curso, né? Pra mim aprender a fazer vídeos. E fazer melhor pra vocês aí, tá bom? Eu hoje não tenho muita coisa assim pra mostrar pra vocês. Estava aqui, ó, varrendo. O chão lá do quarto, né? Que tava uma sujeirinha lá. E tava limpando. Mas, meus amores, eu quero desejar pra vocês Feliz Ano Novo. E esse ano vocês vão de benção, de vitória na vida de vocês. Bom, quero deixar pra vocês, na meditação, Lá em Salmos, eleva os meus olhos, né? 121, né? Se não me falha a memória, eleva os meus olhos para o mundo de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que tem de céus a terra. Tá bom, meus amores? Medita nesse Salmo. E que o Senhor possa ser contigo. Possa ser conosco. E esse ano seja um ano de muita vitória. Tivemos um ano aí, né? De 2020, muito atribulado. Muitas enfermidades. Muita gente perdeu seus entes queridos. Mas que esse ano que nós estamos entrando, vamos entrar crendo que o Senhor vai abrir as portas da vitória. Que Ele vai nos dar grandes livramentos. Tá bom, meus amados? Fica com Deus. E dê o seu like aí, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.